Olha tu correndo atrás do carro Certamente vai vir encher de gente Vai encher de gente aí Tá muito engraçado cara, tu correndo atrás do carro Apenso o fôlego do gurizão né Cansou de correr? Como é que tá o cara aí? Tá aqui Legal, tô não abrindo a porta Grosso Atravessou a porta ainda, vamo ver Vamo ver só outra coisa Quero ver só outra coisa Vamo ver só outra coisa